Será que vale a pena comprar celular na Magazine Luiza em 2022? Então é sobre isso que é o assunto do vídeo de hoje. Então se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira. Beleza? Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. Então como você já viu na introdução do vídeo, hoje vamos estar falando sobre os celulares da Magazine Luiza. Então vou ser um pouco mais específico. Para ajudar vocês, eu vou entrar dentro, acessar o site da Magazine Luiza. Para te passar algumas dicas e te falar se vale ou não a pena comprar. Então agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site da Magazine Luiza, te mostrar tudo e te falar se vale ou não a pena comprar. Então vem comigo, porque esse vídeo está muito top! Beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Magazine Luiza. Então muitas pessoas têm dúvidas se vale ou não a pena comprar celular na Magazine Luiza. Então vou te passar umas dicas bem legais para você que está com interesse em comprar na Magazine Luiza. Então vou dar minha sincera opinião para vocês. Assim pessoal, é confiável comprar na Magazine Luiza? Sim, é confiável, mas depende pessoal. Por que Alex? Por que depende? Porque você também tem que saber a maneira certa de comprar, escolher o produto certo. Eu vou te mostrar agora do que eu estou falando. Então suponhamos que você vai comprar um celular aqui na Magazine Luiza. Deixa eu ver se eu acho a categoria de celulares aqui. Celulares aqui, vou clicar em celulares. Tem todos os modelos aqui. E o que eu recomendo que você faça? Por exemplo, vou abrir esse celular aqui. É um Samsung Galaxy A03. Está vendo essas estrelinhas aqui pessoal? São avaliações do produto. Pessoas que já compraram o produto e avaliaram se é ou não bom o celular. Se vale ou não a pena comprar o celular. Isso tem com mais celulares. Por exemplo, aqui. Smartphone Samsung Galaxy A32. Vou abrir também. Então você tem que sempre verificar antes de comprar um produto. As avaliações do produto. Deixa eu abrir esse iPhone 13 aqui. Tem avaliação? Ó. Esse iPhone 13 pessoal, não tem avaliação. Não tem essas estrelinhas em amarelo que nem aqui ó. Tem. O que eu recomendo que você faça? Que você não compre. Tá? Não compra produto na Magazine Luiza que não tem avaliação. Porque você não vai saber se é ou não bom o celular. Se realmente vão te entregar como você deve merecer. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado. Olha só. Então vou clicar nessas estrelinhas aqui. Nesse primeiro produto. Olha só. Há variações de pessoas que compraram o produto. Aparelho bom. Bom para atividades simples. Cumpre o prometido na descrição. Outra variação. Recomendo. Ótimo produto. Ótima qualidade. Atendeu minhas expectativas. Recomendo. Para uso básico. Para quem só usa redes sociais e Whatsapp ele é bom. Não espere fotos boas. Porque ele é básico. Então aqui ele está comentando que é um celular mais basicão. Que é mais para redes sociais, Whatsapp e tudo mais. Tá? Então olha só. Outra avaliação aqui desse produto. É esse Samsung aqui. Vou clicar nas avaliações. Mais uma coisa pessoal. Se tiver avaliações muito ruins. Não compra. Tá? Porque você vai saber que o celular não é bom. Que ele não é para você. Então compre apenas. Celulares bem avaliados aqui na Magazine Luiza. Tá? Olha só. Ótimo aparelho. Aparelho muito bom. Atende minha necessidade. Design muito bonito. Tá? Muito bom. Descontente. Aqui uma pessoa reclamou. Felizmente vou dar 4 estrelas. Pois meu aparelho veio com a tela com 3 riscos. Olha pessoal. Como se estivesse estourada. Já solicitei a troca do mesmo. E a Magazine Luiza providenciou o mais rápido possível o atendimento. Pretendo trocar pelo A52. Bom. Pelo menos ele foi atendido com agilidade pela Magazine Luiza. Tá pessoal? Então olhe sempre antes de comprar na Magazine Luiza as avaliações do produto. Para você ter certeza se é ou não para você o celular. Ok? E como eu falei para você. Não compra na Magazine Luiza se o celular não tem avaliação. Porque você não vai saber se é o bom. Se é bom. Se não é bom. Porque pessoas não compraram. Então você não tem como pegar uma base. Se realmente vai valer a pena você comprar. Ok pessoal? Então mais uma coisinha também que eu quero deixar para você. Aqui na descrição pessoal. É o site do Cuponomia. Vai estar aqui na descrição do meu vídeo. É um site que você consegue os melhores cupons de desconto. Da Magazine Luiza. É só você pesquisar aqui. Magazine Luiza. Tá? Olha pessoal. Um monte de cupons de desconto. Totalmente de graça para você utilizar aqui na Magazine Luiza. Então clica no link da descrição para você pegar os seus cupons de desconto. Beleza? Então esse aqui é o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou. Dá um like. Se inscreve no canal. Porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu pessoal. Tamo junto.